Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, só vem você No pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem consigo dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com esse sonho de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Me belista pra saber se é coisa da imaginação Eu não sei o que é que esse sonho de distância Essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, só vem você No pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belista pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belista pra saber se é coisa da imaginação Não solta não, não solta não Tchau Tchau Tchau